Esse aqui é o famoso setor das guloseimas, aqui no Mercadão Natural. Esse aqui é pra fugir um pouquinho da dieta, sabe? Pra criançada e a criança adulta, assim igual a gente, gosta de um docinho, coisa boa, né? Pirulito, tem uma grande variedade, tem uns docinhos, aqueles dadinhos, caramelo, hum, aí lembra a minha infância. Tem aqui também os marshmallows, né? Que é uma delícia, meus filhos adoram. Bom, além, lógico, desse setor aqui pra fugir um pouquinho aí da dieta, tem também, lógico, sem imaginar em produtos naturais aqui no Mercadão Natural, lógico, loja toda setorizada, tem o setor agranel, onde você realmente pega o que você tá precisando e economiza, se alimenta bem. Você pode comprar em qualquer lugar do Brasil através do site, tá? A loja virtual mercadonatural.com.br, lá tem mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás. Venha pessoalmente também, aqui na Avenida Iberapuera 2454, tem também Alameda dos Ambiquaras, 1413, e tem o sistema delivery pra cidade de São Paulo e até duas horas, tá aí na sua casa. É Mercadão Natural, aproveita!